E aí, Pereira, Doutora Funk Cê é louco, hein, cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Dá uma sentada, hum Dá uma sentada, hum Que eu quero ver você mexer Vai jogando o bumbum, vai jogando o bumbum Que eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Chega, chega, chega Chega aqui e costa de costa e sai 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 Dá uma sentada, hum, dá uma sentada Que eu quero ver você mexer Toma sentada, hum, dá uma sentada, hum Que eu quero ver você mexer Que eu quero ver você mexer Que eu quero ver você mexer Vai jogando o bumbum, vai jogando o bumbum Que eu quero ver você mexer 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 Chega aqui e costa de costa e sai 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud A CIDADE NO BRASIL